Oi, segundo ano! Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa? Hoje, dia 4 do 11, quarta-feira, vamos aprender sobre verbos. Professora, o que são verbos? Já tem a resposta aqui, ó. São palavras que indicam ações. O que é ação, professora? Quando a gente pratica alguma coisa. É uma ação. Esse conteúdo está no nosso livro didático, nas páginas 223 a 225, mas vocês vão ter antes uma leitura que está relacionada também, porque tem atividades que vocês vão utilizar esse texto. O texto está nas páginas 218, 219, depois vocês têm a interpretação do texto 220, 221, 222. Aí, na página 223, nós vamos entrar com o conteúdo dos verbos, mas aí vocês já vão ter lido o texto e entendido, interpretado, feitas as atividades, porque lá também vai ter algumas atividades que aqui também no conteúdo dos verbos, vocês vão utilizar, tá? Então, preste bem atenção. Eu disse que verbos são palavras, né? Verbos são palavras que indicam ações. O que é uma ação? Eu vou fazer alguma coisa aqui e vocês vão descobrir o que eu estou fazendo. Que ação eu estou praticando? Qual a ação que eu pratiquei? Eu pulei. Eu estou pulando. Ó, estou praticando uma ação. Estou pulando. E se eu estiver cantando? Eu também estou praticando uma ação. E se eu estiver comendo? Também estou praticando uma ação. E se a professora estiver escrevendo? Ela também está praticando a ação. Então, todas essas palavrinhas que indicam ações, nós chamamos de verbo. No caso aqui, ó, eu falei do verbo pular, porque eu pulei. Eu falei também do verbo cantar. Eu falei do verbo escrever, né? Tem o verbo correr. São muitos verbos. Vocês vão aprender verbos, olha, até formar. Muitos verbos. E para falar de verbos, nós também temos que falar dessas ações praticadas que elas têm um tempo verbal. Que tempo é esse? Passado, presente, futuro. É o que vocês vão aprender aqui no segundo ano. Nas séries seguintes, isso vai aumentando o grau de estudo, do conhecimento, de explicações. Vocês vão aprender pronomes, tá? O que são os pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se vocês observarem no livro alguns desses pronomes, isso são pronomes. Os pronomes que eu uso para os tempos verbais. Por exemplo, eu falei aqui, ó, pular. Ação, pulando. Está indicando a ação. Pular é um verbo. Pular é um verbo. Mas, no início aqui, o que eu fiz? Eu pulei. Já passou. Mas e se eu estiver pulando agora, no momento? Então, é presente. Então, quer dizer que no passado, eu pulei. Então, eu vou escrever no passado para você, olha. Eu pulei. Mas, no presente, se eu ainda estiver pulando, eu estou pulando. Então, eu pulo, ó. Estou pulando. Então, eu pulo. E se for no futuro? E aí, professora? Você já pulou? Você pula, né? Estou pulando, eu pulo. E no futuro? Eu pularei. Eu ainda vou pular. Ainda não aconteceu a ação. Eu ainda não pratiquei a ação. Então, eu ainda vou pular. Então, eu pularei lá no futuro, olha. Então, as palavrinhas, elas indicam ações. Todas as vezes que eu for falar de verbo, eu estou falando de uma ação. E uma ação praticada, ou que já pratiquei, ou que ainda vou praticar, tá? No nosso livro didático, vai aparecer várias palavrinhas. Por exemplo, tomei, deixei, lavei. Quando eu falo esse ei, no final, olha, já aconteceu. Eu tomei café. Quer dizer que eu já tomei o meu café. Foi no passado, já tomei, já passou. No presente, eu tomo café. No futuro, eu tomarei café. Eu ainda vou tomar café. No presente, é no momento que está acontecendo. No futuro, é aquilo que vai acontecer. No passado, é aquilo que já aconteceu. E aqui, por exemplo, a palavrinha deixei. Deixei. Eu deixei a professora Maria para trás. Deixei. No passado. Agora, se fosse no presente, eu deixo a professora Maria para trás. Se fosse no futuro, eu deixarei a professora Maria para trás. É só ela andar devagar. Aí, eu vou deixar ela para trás, né? Ai, ai. Gente, então, isso é perco. E pronome é essa palavrinha que vem antes, ó. Eu, tu, você, né? Ele, nós, quando somos nós todos. Mas vocês vão aprender isso lá no terceiro ano, lá no quarto ano. E vai continuar aprendendo, tá? Porque é um conteúdo bem extenso. Aqui nós vamos falar o que é derro. E vamos aprender o tempo. O passado, presente, futuro. Então, vocês vão ter aqui algumas atividades que também estão super fáceis. Não é difícil. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Que é para circular. Todas as vezes que vocês tiverem dúvidas. Leia a frase toda. O que é frase? O que é oração? Aquilo que nós formamos aqui, ó. No caso que eu falei. Eu deixei a professora Maria para trás. Né? Então, eu estou escrevendo uma frase. Na frase, eu pedi você para circular o verbo, né? Ou indicar o tempo que o verbo aparece. Aí, vocês vão ter que saber. Se está no passado. Se está no presente. Se está no futuro. Agora, no segundo ano, é só uma noção do que é verbo. Então, essa aula é só para auxiliar vocês. Aqui, ó. Na página 224. Na atividade número 3. Na letra C. Tem aqui três palavrinhas, olha. Bebe, bebeu e beberá. A hora que vocês chegarem nessa atividade na página 224. Vocês vão lembrar aqui o que eu disse, olha. Bebe. Está no presente, passado ou futuro? Bebe. Vamos dizer assim, ó. O Mike bebe o sul. Está no presente? Está no passado? E se eu falar assim, ó. O Mike bebeu o sul. Olha, até minha mão. Já levei lá para o passado. O Mike bebe o sul. Quer dizer que é no presente. Ele está tomando o sul neste momento. Depois, eu falo assim. O Mike beberá o sul. Quer dizer que ele ainda vai beber. Então, está lá no futuro. Essa foi a explicação da nossa aula sobre verbo. Para que vocês tenham uma noção do que é verbo. O que é uma ação praticada. O que é um verbo dentro de uma frase. E a professora Maria vai vir aí praticar uma ação para vocês. Cheguei. A minha primeira ação nessa aula é chegar. Está no presente. Eu cheguei até agora. Cheguei para falar mais um pouquinho dos verbos para vocês. Vocês sabem que legal. E eu tenho certeza que neste exato momento. Quem está assistindo a nossa videoaula. Está praticando uma ação. Qual que é a ação? Quem respondeu assistir. Está certo. Você está assistindo a aula. Quem ainda não assistiu a aula. Assistirá a aula. Lá no futuro. Quem já assistiu. Está vendo de novo. Assistiu a aula. Passado a videoaula. Viu que tudo na nossa vida está ligado com o verbo. Tudo que a gente faz é verbo. Olha que coisa. Tia Zé estava pulando aqui. Fazendo estripulia. Verbo. Tia Zé leu. Ler também é verbo. Olha só. Explicar é verbo. Olha que tanto de verbo. Numa única aula. Que ficou se voando aqui para vocês. Vários exemplos que vocês foram pegando durante a aula. Agora eu vou prender o cabelo direito. Que é outro verbo que a gente tem que aprender muito bem. Prender o cabelo. Limpar a mesa. Tudo isso é verbo. E tudo isso vocês vão ficar conjugando aqui ao passado, presente e futuro. Eu limpei o meu quarto. Eu vou limpar o meu quarto. Eu limparei o meu quarto. Eu estou limpando o meu quarto. Que eu sei que é uma coisa que vocês não fazem. Deixa para a mamãe fazer. Acha que a mamãe é que tem que ficar conjugando o verbo limpar. Vocês podem ajudar. É outro verbo que vocês têm que usar. Ajudar. Eu irei ajudar a minha mãe. Eu estou ajudando o meu pai. Eu ajudei a minha avó. Viu? Tem que conjugar o verbo ajudar, tá gente? Fica aí a lição para a semana de vocês. O desafio. Usar o verbo ajudar. Usem o máximo de verbo possível essa semana. E depois quando a gente voltar vocês contam para a gente quais os verbos que vocês mais usaram. Não quer saber de gente usando só o verbo assistir. Eu assisti televisão. Eu estava assistindo televisão. Eu irei assistir televisão. Nada de assistir. Assistir é só as videoaulas, tá? E vocês vão conjugar com os verbos mais importantes. Ajudar, brincar, limpar, escrever, ler, comer. Mas não é comer qualquer coisa não. É comer aquelas verduras saudáveis lá da aula de matemática, das aulas de ciências. É para comer direito também, viu? No conjugar o verbo de qualquer jeito também não, gente. Então, ó, bastante atenção nos verbos que vocês forem usar que depois a gente conversa sobre eles. Beijinhos e bons estudos para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.